Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. São comprinhas, são bem pouquinhas comprinhas, mas eu gosto sempre de mostrar tudo que eu compro para vocês, né? Começando pelo meu tônico preferido, que é o tônico tricofó, né? Eu comprei a caixinha com seis placonetes, tá? Um já saiu daqui que eu já estou usando, né? Comprei a caixinha com seis placonetes, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o tônico tricofó, eu não vou adiantar o assunto, porque eu estou precisando, eu estou esperando uma resposta da empresa para uma pergunta que eu fiz e eu vou fazer um vídeo falando sobre esse tônico aqui, algumas coisinhas sobre ele, tá? Aguardem aí em breve. Comprei acetona, acetona sem acetona, que beleza. Removedor de esmalte sem acetona, esse barulhinho é a Gabriela assistindo o vídeo, tá? Comprei uma base da Risqué, né? Hipoalergênica para fazer a minha base de... como é que se fala? Minha base de alho e cravo da Índia, né? Só que dessa vez eu comprei a Risqué porque ela é hipoalergênica, eu fiz com a Colorama, mas a Colorama também dando um pouquinho de alergia, que vocês sabem que eu tenho alergia. Então eu comprei, dessa vez arrisquei para fazer... é... para fazer... porque ela é hipoalergênica, então provavelmente não vai me dar alergia. Comprei leite de magnésia, né? Que muita gente aí sabe que o pessoal costuma fazer, vou fazer para testar, fazer um primer caseiro aí com leite de magnésia, né? Comprei esses sachezinhos aqui, eu fiz a matéria no blog, não fiz vídeo ainda, se vocês quiserem eu passo o vídeo dessa... dessa... desses sachês da Tritano, da Bio-Extratos. Já tem a postagem no blog, eu vou deixar aqui embaixo, mas se vocês quiserem eu faço o vídeo, tá? Deixa aqui embaixo que eu faço o vídeo. Eu amo, amo, amo de paixão esse sachê da Tritano, da Bio-Extratos, gente. Ele é a base de tutana, aminoácidos vegetais e biopolímeros de algas marinhas. Ele nutre, hidrata e fortalece o fio. Ele é para cabelo seco e ressecado, gente, isso aqui é uma benção, benção. Ele custa... a primeira vez eu comprei na promoçãozinha, eu paguei 13 e pouquinho, mas agora eu já paguei o preço real dele, custa cerca de 6 reais, o preço de uma máscara. Mas assim, gente, para o meu cabelo, para o meu cabelo, isso aqui vale cada centavo, tá? Ele deixou o cabelo super macio, com as pontas super bonitas, super nutridas, sabe? Eu gostei bastante. Se vocês quiserem eu faço o vídeo dele, tá? Mas já tem a postagem lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Eu comprei... eu já falei que eu não ia comprar mais máscara, gente, mas não adianta, não dá para ir na perfumagem, eu sempre ia fazer pelo menos uma máscara. Comprei Scala óleo de coco. Na verdade, eu ia comprar a Novex óleo de coco, que eu amo, amo, amo de paixão a Novex óleo de coco, mas aí eu vi a Scala e falei, bom, a Novex eu já conheço. Eu comprei uma próxima oportunidade. Eu vou comprar a Scala óleo de coco para ver como que o meu cabelo vai se dar com ela. Então, comprei, paguei 4,99, né? 4,99. Ela é bem cheirosa, mas eu confesso que a Novex é mais cheirosa, né? Comprei Novex para bombar, que eu vou continuar usando, tá? Vou gravar a resenha dele daqui a pouco, mas eu vou continuar usando, né? Já faz 45 dias que eu estou usando, eu vou usar por 3 meses, tá? Mas o vídeo do primeiro mês do Novex para bombar eu já vou fazer, tá? E comprei Tio Nátio Fortalecimento Capilar Ervas Milenares. Me espantei com o preço, porque eu pagava cerca de R$23,50, R$24,50. Dessa vez eu paguei R$27,90. Aumentou demais! Eu falei, vai roubar na cadeia, pelo amor de Deus! Falei, vai roubar na cadeia, pelo amor de Deus! Eu amo, amo, amo de paixão o Tio Nátio. Eu usei durante esses últimos meses o Tio Nátio anti-idade, tá? Então, assim, esse aqui eu já conheço, eu já usei durante muito tempo esse Tio Nátio Ervas Milenares, eu já conheço ele, comprei ele porque eu já conheço. Então, eu vou estar fazendo um vídeo falando dele e do outro. Já tem vídeo nele no canal, mas é muito antigo, é desde o começo do canal, gente. É um vídeo muito antigo que eu fiz desse Tio Nátio aqui, tá? Eu vou estar fazendo um próximo vídeo que eu vou estar comparando os dois, tá? Falando a minha opinião sobre um e outro e comparando a diferença entre um e outro. Entre esse e o anti-idade, eu vou falar alguma coisinha também sobre o Tio Nátio clareador também, tá? Então, gente, assim, foi bem pouquinha a coisa, tá vendo? Só umas coisinhas básicas mesmo, umas coisinhas que eu tava precisando, o Scala nem tava precisando, mas mesmo assim eu comprei, né? Não adianta, eu tô suando, feito tampa de cuscuz, mas tudo bem. E é isso aí, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica em gostei, dá um curtir aí, deixa o seu curtir aí, compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais, ok? Isso ajuda muito a divulgação do canal, faz com que o canal seja cada vez mais visto, mais acessado e por aí vai, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!